Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê. E hoje, gente, vou continuar aqui na saga, né, das roupas para o carnaval. Ó, terminei aquela que eu levei ontem, aquela que eu mostrei para vocês ontem, a sainha colorida, finalizei ela, aí já está pronta o conjuntinho, né, vou ver se eu consigo colocar no manequim para tirar foto. Eu morro de preguiça de trocar roupa no manequim, gente, mas vou tirar porque ela só mostra certinho como que ela é no manequim. Aí eu vou tirar aquela roupa no manequim, colocar ela, tirar foto e antes da cliente vir pegar, né, aquelas que passavam aqui hoje de manhã. E aí eu vou pegar na outra encomenda dela, que é aquele com o anibrilho, que a parte de cima já está quase pronta. Eu vou pegar ali agora para poder finalizar ela toda, passar os cordões, né, porque quando ela vem experimentar o colorido, ela já experimenta o outro. Aí fica só a parte de baixo, mas a parte de baixo é rápido, porque é só uns squares, né, emendado. E aí vou fazer no fio duplo, porque a anibrilha é muito fininha. Como ela é mais grosseira a parte de baixo, depois eu vou mostrar para vocês e deixar passando a foto aqui, para vocês verem como que é a parte de baixo do outro conjunto. E agora de manhã eu cheguei, já tinha um cliente aqui na porta me esperando para poder fazer dois topzinhos também de crochê. Aí ela trouxe a linha. Essa eu já costumo fazer, que é aquela que eu faço os coletes, eu fiz dois coletes pretos e dois brancos que eu fiz para ela. Aí ela sempre traz a linha para poder fazer com a linha dela. Aí é isso, gente, vou mostrar para vocês ali, ó, que eu finalizei o outro, né. E já vou pegar no outro rapidinho, para quando ela vem já estar mais adiantado. É o conjuntinho desse daqui, gente. Olha a saia como ficou linda, gente. Aquele modelo que eu mostrei para vocês na foto, ela não quis nem os elásticos, é o mesmo modelo, mas ela não quis nem o elástico, nem quis aquela abertura que tem na perna. Ela quis normal, assim, a sainha rodadinha, ó. Normal, tá vendo? Aí eu vou colocar ali no manequim, né, porque ele só vai mostrar certinho os detalhes colocando no manequim. Eu vou puxar o manequim para cá, colocar, e aí já vou pegar também nesse daqui, ó, para poder fazer a parte do cordão, né. Ou então, é, é isso. Eu estava pensando em deixar para quando a cliente veio experimentar, tirar foto na cliente, mas fica mais estranho, né. Aí eu vou colocar no manequim ali rapidinho, tiro foto. E aí eu já, já pego nesse daqui, ó, no ano e brilho, que agora eu vou fazer ele com tudo no fio duplo, né. Eu nem sei se vai dar, porque esse aqui só tem um pouquinho, esse aqui tá cheio. Aí qualquer coisa eu abro todo esse daqui, pego a outra perna desse e uso. E vai ser com franja também, tá bom? Então é isso, deixa eu colocar ali e já mostro para vocês. Olha só, gente, coloquei a roupinha aqui no manequim. Nem tirei o short lá de baixo, eu vesti por cima, eu deixei o short ali, porque eu vou vestir ele novamente nela. E olha só, gente, que lindo que ficou a sainha. E a manequim, ela é magrinha, né, a moça é mais forte do que a manequim. Aí, no caso, vai ficar mais abertinha assim, ó. Ah, mas eu achei que ficou linda, gente. Olha só, eu gastei aqui nesse conjunto, gente, em média, dois fios charme. Porque tinha uma sobra, aí eu usei mais um todo, né, completo. E abri mais um que eu usei ali, quase a metade também. E olha só como ficou, gente. Lindo, né? Olha atrás. A cara mesmo do carnaval, essas coisinhas coloridas assim. Ó o cordão. Fez igual ela ensina na videoaula. A sainha não tem videoaula, gente. A sainha é bem simples mesmo. Não tem videoaula. Pelo menos não procurei, né, porque ela me mandou a foto e eu tive que fazer pela foto que ela me mandou. E aí na foto aqui é elástico, ela não quis elástico. Tem uma abertura aqui na perna, ela não quis a abertura. E ficou assim. O conjuntinho. Olha só, gente. Acabou que eu coloquei esse outro conjuntinho aqui no manequim, ó. A cliente não veio buscar ainda, né? Eu nem sei se ela vai vir me buscar. Eu fecho a loja aqui seis horas da noite. Quando é sete horas da noite ela manda mensagem dizendo que já veio aqui ou não tava. Já é a terceira vez que ela manda mensagem dizendo que veio aqui e já tava fechado. Ela quer vir pra cá de noite. Aí, peguei e coloquei o conjuntinho dela aqui no manequim, ó. Só que o manequim é magro, né? Tive que dar um jeito de prender aqui com o alfinete, ó. Aí atrás fica dessa forma. Se ela não vem buscar, eu vendo ele rapidinho. Vou colocar ali na frente agora. Pronto, gente. Já tirei foto lá. Agora eu vou pegar aqui pra poder finalizar esse topzinho aqui pra depois pegar na saia, tá bom? Então eu vou fazer fechamento do mês, gente. Hoje é dia primeiro. Fazer fechamento do mês. Anotar ali a produção do mês de janeiro. Que eu acabei no meio do mês me perdendo. Não anotei mais nada. Vamos ver o que foi que eu fiz. Vou ver se eu consigo gravar a produção do mês de janeiro. Não garanto não, gente. Mas vou ver se eu consigo gravar. Tá bom? Mas é isso. E sobre o kit promocional, gente. Eu vou tá dando início nele hoje. Dia primeiro, tá? E ele vai o mês todo. Caso não é que tá me perguntando no WhatsApp. Ele vai o mês todo. E aí a senhora que me mandou também o... O CEP pra poder eu calcular, tá? Aí a partir de hoje que eu vou tá vendo certinho os cálculos, né? Os fretes certinho. Como é que vai ficar, tá bom? Então ele é 6kg de barbante e 6 multicolos, gente. Por 280 reais, tá bom? Então é isso. Deixa eu continuar aqui a minha produção. Olha só, gente. Finalizei aqui o top. Ele tá virado pra lá, ó. Deixa eu virar ele pra cá. Ó. Coloquei as alças. Vou mostrar pra vocês logo, porque se a cliente vir e ela já for levar, eu já mostrei pra vocês, né? Olha só, gente. Feito no ano e brilho, tá? Coloquei as alças. Aqui, como essa linha é mais fina e é um tamanho M, gente, tive que colocar, ó. Essa separação aqui no meio aqui, ó. Tá vendo? Dois pontos altos aqui no meio pra poder dar o tamanho, né? E olha só. Ficou bem bonito também. Aí agora eu vou guardar aqui, né? Junto com o outro. E agora eu vou pra saia, gente. Essa aqui tem uma saia com franja, assim. Eu vou fazer a saia desse daqui, tá bom? Olha só, gente. Que coisa mais linda que ficou essa saída, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Fiz todo olhando por uma foto, gente, que a menina salvou. De um Instagram, de uma loja de roupa. Na cidade próxima aqui. Ó. E aí eu fui. A foto tava muito ruim, mas eu tentei aproximar o máximo possível. E consegui ver mais ou menos, né? Como que era. E aí fui fazendo e consegui fazer, ó. Deu certo. Graças a Deus. Deu super certo. Agora, gente. Tinha terminado o fio. Anne. Brilho. Aí tive que tirar o papel, ó. Da outra. Ó. Anne brilho. E Anne brilho. Tirei o papel da outra. E fui usando o fio por dentro, gente. Só que agora falta colocar as... Como é que fala aqui o negócio? As franjas, né? A sorte que as franjas são espaçadas aqui. Eu acho que vai dar. Mas tem pouca linha aqui, ó. Mas agora eu vou colocar aquela na maniquim, né? Pra ficar mais fácil. Vou colocar na maniquim. E aí eu já coloco a franja. Já vejo como é que vai ficar. O tamanho, né? Pra não desperdiçar muita linha também. Porque tem pouco. E aí, gente. Eu já mostro pra vocês também como é que vai ficar. E... Eu tava terminando aqui essa encomenda, né? Correndo pra terminar essa encomenda. Pra poder ajeitar... Ajeitar o negócio do kit, né? Um dos kits promocional do barbante. Porque eu não tive tempo ainda, gente. Porque eu precisava muito terminar essas encomendas. Agora eu tô mais tranquila pra eu terminar essa encomenda aqui dela, né? Aí eu tenho uma encomenda agora que é... De jogo de banheiro, tá? E tapetes. Aí eu vou... Ajeitar o negócio dos kits, né? Tem... É... Que calcular a frete aqui de algumas pessoas que já me mandaram no Instagram e no WhatsApp. E eu não tive tempo ainda de calcular. Mas eu vou parar pra fazer tudo isso agora de tarde. Só vou ajeitar aqui as franjas da saia, né? E já deixar tudo separadinho aqui. Mandar foto pra cliente. E... E é isso, gente. Já mostro pra vocês. Então, gente. Finalizei. E olha só como que ficou, gente. A linha quase que não dava. Mas ainda sobrou ainda um pouquinho, né? Graças a Deus. E olha que coisa mais linda, gente. Essa saída. Não achei videoaula dela em canto nenhum, gente. Nem videoaula, nem foto, nem nada. A única foto que eu tenho é essa foto do Instagram, né? Que a menina me mandou. Dessa loja de roupa aqui de Serrinha. Ela me mandou de uma moça aqui de Serrinha. E olha só, gente. Tá vendo que lindo? Olha lá. Encomenda concluída com sucesso. O quadril dela é o mesmo tamanho do meu, gente. O dela é 104, na verdade. E o meu é 106. E deu certinho em mim, tá? Já experimentei. Porque eu fiquei achando pequeno, gente. Mas, graças a Deus, deu certinho. E ficou o tamanho que ela queria. Com 32 aqui nessa parte, né? Mais as franjas. E ficou muito bom, gente. Muito bom mesmo. E olha só. Ficou lindo. Agora vou cuidar de ajeitar ali os barbantes. Aqui a boneca tá aí magrinha, gente. Tive que colocar um alfinete aqui no meio. Mas ficou muito bonitinho. Vou tirar foto, postar. E ficou assim. Olha só, gente. Resolvi colocar essa roupa aqui no manequim, ó. Pra quem não gosta de colocar roupa no manequim, eu já me superei, gente. Troquei a roupa dessa manequim mais cinco vezes. Misericórdia. Mas ficou muito linda essa blusinha. Com esse short, ó. Essa cor aqui é o marsala com castanha. Aqui é o castanha, aqui é o marsala. Misericórdia. Mas ele tá bonito, olha só. E é isso, meu gente. Deixa eu cuidar. Olha só, gente. A cliente já veio aqui. Já experimentou as roupas. Ela amou as roupas. A outra coloridinha ela já levou. O topzinho desse aqui também ela já levou. Mas esse daqui, gente. Como é esse modelo aqui, ó. Ela queria que ele ficasse um pouco mais alto na cintura. Aí, como eu não tenho mais essa linha dourada. Ela escolheu esse charme aqui, ó. É natural, né. Aí eu vou fazer, gente. Mais uma quantidade de carreiras dessa aqui, ó. Mais cinco carreiras aqui. Ou seis aqui em cima. E depois vem com o acabamento. Já até comecei a desmanchar aqui. Lembrei de me mostrar pra vocês. E aí ela já fez o pix pra mim também. Já tá pago esse daqui. E o outro também, né. Deu 240 os dois. Aí agora eu vou só... Vou desmanchar só esse acabamentozinho aqui. Tá vendo? Desmanchar esse acabamentozinho aqui. Aí fazer mais cinco ou seis carreiras no cru. No natural. E aí depois fazer o acabamentozinho novamente. E colocar o cordãozinho com o dourado. Tá bom? Aí eu vou... Não sei se vai dar tempo pra eu fazer agora, gente. Porque são 4h45. Aí eu tava aqui atendendo o cliente. Graças a Deus. Agora de tarde. Peguei mais uma encomenda de conjunto dessa moça. Dessa cliente. Mais um conjuntinho pra que ela quer. E peguei a encomenda de dois biquínis, gente. Um já é pra amanhã ou pra sábado. Ela diz que o amanhã passa aqui se não tiver pronto. Porque já tá começado em casa. É só forrar. Colocar o bojo e forrar a parte de baixo. É preto. E a outra também que é preto. Do mesmo jeito. É que são irmãs. Aí só que é essa da irmã. Se não der tempo pra fazer. Pra sábado ela quer pra depois. Aí... Mas aí eu vou adiantar. Esse daqui, ó. E... Aí quando chegar em casa eu vou pegar no... No biquíni preto da cliente. Tá bom, gente? Deixa eu adiantar aqui. Já volto a mostrar pra vocês. Então, gente. É fim do expediente por aqui. Vim mostrar pra vocês aqui, ó. Quase terminei. Ficou faltando só uma carreira aqui. E o acabamento pra poder fechar aqui a saia da mulher, ó. Aí amanhã de manhã eu termino ele. Termino ela. E... E coloco, né? Termino e já coloco o cordãozinho pra poder lá vir buscar esse daqui. Que já tá pronto, ó. Faltou pouca coisa. Ficou só uma carreirinha aqui e fazer o acabamento nesse... Nesse dourado mesmo. Aí aqui pra aproveitar, gente. Aquela sobra do dourado, ó. Eu usei um fio dourado e um fio da Charme. Aí quando terminou aqui, ó. Ficou mais... No caso vai ser três carreiras no fio Charme sem o dourado. Tá vendo? Deu uma misturada aqui. Aqui é só o One Brilho. E daqui pra cá eu misturei o One Brilho com o Charme. E aqui em cima é só o Charme. É isso que não tem problema, não. Mas ficou assim. O acabamento vai ser só no... Na One Brilho. E aí vai colocar o cordão do One Brilho também. Tá bom? E é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. É o que? O Memel tá conversando. O Memel tá aqui conversando. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.